Oi gente, aqui é a Tamiris e hoje eu venho com mais um tutorial para vocês, mas dessa vez nós vamos fazer a Carrot de One Piece. Novamente eu separei o tutorial em duas partes. Nesse primeiro vídeo nós faremos o corpinho e a cabecinha dela. No segundo vídeo nós faremos o bordadinho, os cabelos e os acessórios que ela tem, como as orelhinhas, o labinho e esse chale fofinho que ela tem por cima dos ombros, tá bom? A lista de materiais vai estar disponível no blog e todos os links vão estar aqui embaixo. Algumas pessoas têm me pedido para colocar a tradução em inglês, mas só o processo de legendar o vídeo já é um processo chato. Então eu vou deixar aqui embaixo também a tradução dos pontos de português para inglês para fazer a vida de vocês. Então então é isso, vem comigo para aprender a fazer a Carrot. Vamos começar com o fio marrom fazendo cinco correntinhas e agora na segunda carreira a partir do segundo ponto a contar da agulha correntinha faça um aumento, dois pontos baixos e agora na última correntinha faça quatro pontos baixos juntos agora no outro lado faça mais dois pontos baixos e um aumento totalizando 12 pontos nessa segunda carreira na carreira 3 faça um ponto baixo, um aumento e agora faça dois pontos baixos e um aumento a gente vai repetir esses dois pontos baixos e um aumento a gente vai repetir esses dois pontos baixos e um aumento 3 vezes e para finalizar essa carreira termine com um ponto baixo na carreira 4 faremos 16 pontos baixos na haste é pegando o ponto por debaixo dele e saindo no sentido do outro ponto esse ponto é bem facinho e deixa a sola do pé bem firme e se você quiser colocar alguma coisa dentro ou se você quiser ele vai deixar bem estruturada do mesmo jeito chegamos na carreira 5 e vamos continuar fazendo ponto sobre ponto carreira 5 faremos 16 pontos baixos na carreira 6 faça 5 pontos baixos na carreira 6 faça 5 pontos baixos agora nós vamos diminuir o pezinho terminando as 3 diminuições finalize fazendo mais 5 pontos baixos e no final dessa carreira teremos 13 pontos agora é hora de você colocar alguma coisa dentro da sola do pé da bonequinha eu gosto sempre de usar acetato nos meus bonecos porque fica bem firme é plástico e se eu precisar lavar o boneco não vai se desfazer depois agora para carreira 7 nós faremos 3 pontos baixos agora para carreira 7 nós faremos 3 pontos baixos faremos agora mais 3 diminuições e para terminar a carreira e para terminar a carreira fazendo 4 pontos baixos fazendo 4 pontos baixos no total nós teremos 10 pontos nessa carreira agora nós faremos da carreira 8 até a carreira 10 10 pontos baixos ou seja nós faremos ponto sobre ponto sem diminuição sem aumento para formar a bota da carrot vou acelerar essa parte vou acelerar essa parte porque nós precisamos fazer 3 carreiras retas então vou fazer as minhas aqui e daqui a pouco eu volto para terminarmos a perninha pronto terminei as minhas 3 carreiras e fomos na 3 cacera e fizemos 3 pontos baixos que formou a botinha da Karen agora eu vou cortar o fio para trocar para um bege e na carreira 11 faremos 10 pontos baixíssimos pegando apenas a alça de trás ou seja em BLE ó E aí Se inscreva no canal. Na carreira 12, faremos pontos baixos em BLO também, pegando somente a alça de trás do ponto. Agora, novamente, faremos carreiras retas. Faça da carreira 13 até a carreira 18, 10 pontos baixos em toda a carreira, sem aumento e sem diminuição, igual eu fiz aqui. Lembrando que são duas pernas, então volte o vídeo e veja tudo de novo pra fazer a segunda perninha. Na primeira perna, corte o fio e arremate do jeito que eu estou fazendo. E na segunda perna, não corte o fio, porque nós continuaremos o corpo do boneco. Agora, pra fazer o corpo, faça mais 5 pontos na segunda perna, que você não cortou o fio. Fazendo isso, a gente vai deixar toda a parte de troca de cor pra trás do corpo, deixando assim um acabamento muito mais bonito. Depois de fazer os 5 pontos na segunda perna, faça 2 correntes pra ligar até a outra perna. Coloque sempre as perninhas pra frente, pra você ver qual é o melhor ponto que você vai inserir a agulha, tá bom? E aí, nós continuamos a carreira 19, fazendo 10 pontos baixos na primeira perna. Agora, 2 pontos nas correntinhas que nós fizemos ali pra juntar uma perna na outra. 1 ponto em cada correntinha. E aí, vamos contornar a segunda perna fazendo 10 pontos também. E pra finalizar essa carreira, termine também 2 pontos nas correntinhas. 1 ponto em cada correntinha que nós fizemos. Totalizando assim, 24 pontos nessa carreira 19. E novamente, faremos carreiras retas. Faremos ponto sobre ponto. Faça da carreira 20 até a carreira 22, 24 pontos. Novamente, vou acelerar essa parte e volto quando eu tiver terminadas minhas 3 carreiras. Agora, na carreira 23, começaremos as diminuições. Nessa carreira, faça 4 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Totalizando 20 pontos no final. Feita essa carreira, corte o fio e troque para o fio laranja para darmos prosseguimento ao corpo. Troquei para o fio laranja e vou fazer a carreira 24, fazendo 20 pontos baixíssimos em BLO. Ou seja, pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Chegamos na carreira 25. Na carreira 25, faremos 20 pontos baixos em BLO. Novamente, pegando a alça de trás do ponto. ridiculous do ponto. Beleza a alça de trás do ponto e o texto é leve. Se inscreva no canal. Na carreira 26, vamos começar as diminuições. Faça 4 pontos baixos, 1 diminuição. Agora, faça mais 8 pontos baixos. Faça mais 1 diminuição. E termine fazendo 4 pontos, totalizando 18 pontos nessa carreira. Na carreira 27, faça 18 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Não teremos aumento nem diminuição. E termine fazendo 4 pontos baixos. Na carreira 28, teremos diminuição de novo. Então, faça 7 pontos baixos e 1 diminuição 2 vezes, totalizando 16 pontos nessa carreira 28. Na carreira 29, faremos ponto sobre ponto 2. Então, faça 16 pontos na carreira 29. Agora é o momento em que você começa a encher o seu boneco e coloca alguma coisa para sustentar também. Eu gosto bastante de utilizar os arames nos meus amigurumis. Não tenho muito critério para colocar o arame. Eu só dobro ali, dobro um pouquinho também no pé, para não furar a sua linha do pé. E coloco e depois eu encher o seu boneco, se você quiser usar o tubo de cola quente, que a maioria das pessoas usam, é muito bom. Também coloque nessa etapa, para a gente continuar com o corvinho e depois faremos o pescoço. Na carreira 30, faça 2 pontos baixos e 1 diminuição 4 vezes, totalizando 12 pontos no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na carreira 31, faça 12 pontos baixos. Será ponto sobre ponto. Agora já pode cortar o fio laranja. E pegue de novo o fio bege, porque nós daremos prosseguimento ao corpo. Dessa vez, faremos um pescoço, porque a cabeça será articulada. Feito isso, na carreira 32, faça 1 ponto baixo e 1 diminuição 3 vezes, totalizando 9 pontos no final. Feito isso, na carreira 32, faça 1 ponto baixo e 1 diminuição 3 vezes, totalizando 10 pontos baixos. Feito isso, na carreira 32, faça 3 vezes, totalizando 10 pontos baixos. Feito isso, na carreira 32, faça 100 pontos baixos. Feito isso, no cenário 32, faça 1 time, feita 83, caça 34, faça 80, caça 34, faça 100 euros. Agora mais uma pausa para colocar o enchimento no corpinho da boneca Eu gosto sempre de ir colocando aos poucos Para o enchimento ficar bonito Porque senão às vezes um lado fica bem cheio E o outro lado fica um pouco vazio E dá diferença Então vá colocando sempre aos pouquinhos também Para fazermos o pescoço Faça da carreira 33 até a carreira 41 9 pontos Será ponto sobre ponto E aí E aí E aí E aí E aí Feito as minhas 9 carreiras Agora faremos a última carreira do corpinho Que são 3 diminuições Totalizando 6 pontos no final Para a gente colocar o restinho do enchimento que falta E fechar o corpo Como o arame ficou um pouco comprido ali Eu dobrei para dentro E ficou ótimo E aí vou colocar um pouquinho de enchimento Para dar mais firmeza ao pescoço E depois eu vou fechar com a agulha de tapeçaria Fazendo o anel mágico invertido E aí E aí E aí E aí E aí Terminamos o corpinho e agora vamos dar início a saia do vestido Pule 5 pontos a partir do final E insira a agulha no sexto Pegue na carreira laranja, ok? Onde nós tínhamos feito um BLO E aí eu inseri o meu fio e vou fazer 11 pontos baixos Essa parte é um pouquinho chatinha e até difícil pra agulha entrar Mas vai com paciência e passa ponto por ponto, ok? E aí 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 No último ponto, faça um aumento, totalizando assim 13 pontos nessa carreira 3. Na carreira 4, faça uma corrente, vira e faça mais 12 pontos baixos, totalizando 13 pontos. Nessa carreira não teremos aumento. Na carreira 5, teremos aumento de novo. Então, faça uma corrente, vire, faça um ponto no mesmo ponto que subiu a corrente. Isso vai ser um aumento de novo. Agora, faça mais 11 pontos. Finalize no último ponto com um aumento, totalizando 15 pontos. Na carreira 6, faça uma corrente de novo, vire para crochetar do outro lado e continue fazendo mais 14 pontos, totalizando 15 pontos no final. Não teremos aumento nessa carreira também. Acabamos com a parte da frente da saia. A minha ficou bem curtinha, se você quiser fazer mais uma carreira, faça, tá bom? Mas não precisa colocar aumento. E aí, eu corto o fio para a gente crochetar do outro lado. Insira a agulha no mesmo ponto onde nós finalizamos a parte da frente. Lembra do 11 pontos? Então, no 11º ponto, você vai inserir a agulha e fazer mais 11 pontos. Nós vamos começar onde terminamos e terminar onde iniciamos. Vamos terminar o último ponto no ponto onde iniciamos, totalizando aí 11 pontos, ok? Agora, você vai repetir da carreira 2 até a carreira 6 novamente, porque a parte da frente tem que ser igual a parte de trás. Então, vou fazer aqui, te espero para a gente continuar o corpinho depois. Tchau, tchau. Finalizei a parte de trás da saia também, vou cortar o fio e arrematar os dois fios, tanto da frente como de trás, que eu não tinha arrematado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu vou utilizar essa linha de pês ponto preta para fazer o detalhe do vestido. Você pode usar linha de costura, linha de bordado, uma linha mais fina para amigurumi, tá bom? Então, vou utilizar ela e uma agulha de costura normal. Vou enfiar ali no vestido, na parte de cima e traçar um X. Eu vou fazer 3 X nas laterais do vestido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembre de fazer esse detalhe do X também no outro lado, ok? Finalizado o corpo, vamos para os braços. Comece com oito pontos baixos no anel mágico. Agora faça da carreira 2 até a carreira 12, oito pontos baixos. Faremos 11 carreiras no total. Feito as 11 carreiras, coloque um pouquinho de enchimento, bem pouquinho mesmo, na metade do braço até a pontinha. Depois dobre o braço ao meio e faça 4 pontos baixos fechando o braço. Corte o fio e arremate, lembre de fazer dois braços e costure os braços entre as carreiras 31 e 32 do corpo. Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 a cabeça, comece com o fio bege fazendo 8 pontos baixos no anel mágico agora da carreira 2 até carreira 10 faça 9 pontos baixos em cada carreira mas aqui está um segredo muito importante olha só, como nós vamos precisar fazer um pescoço para ficar dentro da cabeça você precisa crochetar por dentro viu que eu não virei o crochê? ele está dobrando para dentro e eu vou continuar deixando ele assim porque aí essa parte vai ficar toda interna vai ficar bem legal então quando você estiver crochetando, crochete desse jeito também e aí para você não se perder, caso você não consiga identificar é só você olhar por essas linhas cada linha é uma carreira tá bom? e aí você continua até a carreira 10 fiz aqui as minhas 10 carreiras da carreira 1 até a carreira 10 e agora nós iremos para a carreira 11 na carreira 11 faça 9 aumentos totalizando 18 pontos no final então! a carreira 11 no final Olha que legal, automaticamente ela já vai abrindo para a gente crochetar do lado certo. Agora na carreira 12, faça dois pontos baixos e um aumento seis vezes, totalizando 24 pontos. Legenda Adriana Zanotto Olha que bacana que tá ficando o nosso pescoço, bem legal né? Vamos continuar fazendo a cabeça. Na carreira 13, faça três pontos baixos e um aumento seis vezes, totalizando 30 pontos baixos. Vamos lá. 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 Na carreira 14, faça 4 pontos baixos e um aumento. 6 vezes, totalizando 36 pontos baixos. 5 pontos baixos e um aumento. 6 vezes, totalizando 42 pontos. 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento. Vamos para a última carreira de aumento. Carreira 16, faça 6 pontos baixos e um aumento. 6 vezes, totalizando 48 pontos. 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento. Agora, da carreira 17 até a carreira 27. Faça 48 pontos em cada carreira. Vai ficar bem grandinho e vai totalizar 11 carreiras retas. É isso que nós queremos para formar a cabeça. É isso que nós queremos para formar a cabeça. Feito as 11 carreiras, vou utilizar a minha agulha de crochê para abrir esse pescocinho, né? Porque conforme a gente vai fazendo, a tensão do ponto vai fechando esse buraquinho e nós precisamos que ele fique normal para depois entrar no pescoço. Vou colocar meus olhinhos normais de amigurumi com trava de segurança. Para eu colocar meus olhinhos, eu conto 5 carreiras retas ali que nós começamos a fazer. Conto 5 carreiras, entre a 5ª e a 6ª eu coloco o olhinho. Coloco o primeiro, dou 7 pontos de espaço e coloco meu segundo olhinho. deço de fossem lacrosse. Um colombo for gitu. para não comer pra beber outro ladozinho, todos nós estamos juntas com a cabeça. Um colombo goes e zardar com faking a cabeça. Vamos para as carreiras de diminuições. Comece fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 42 pontos. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 36 pontos. Faça 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 30 pontos. Faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 40 pontos. Na carreira 31, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes e no final teremos 24 pontos. Faça 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, totalizando 40 pontos. Vou dar uma pausa para encher a cabeça e um ponto importante é coloque a sua agulha de crochê no pescoço para o enchimento não fechar, sabe? E não dá nenhum problema. Então, enquanto isso, coloque a sua agulha de crochê ali e vá enchendo normal a cabeça. Enche até ficar bem cheinho. Vamos lá. 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 Carreira 33 da cabeça, faça um ponto baixo e uma diminuição seis vezes, ficando com 12 pontos no final. Já estamos acabando a cabeça. Assim como no corpinho, limpe sempre de ir enchendo aos poucos. Crocheta um pouco, enche para no final o enchimento ficar bem bonito e por igual por toda a peça. Uhul, chegamos na nossa última carreira, carreira 34, faça seis diminuições, para a gente ficar com apenas seis pontos no final e fechar com a agulha de tapeçaria. Música 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 Vou finalizar com o anel mágico invertido do mesmo jeito que fizemos com o pescoço. E a nossa cabeça ficou assim. No próximo vídeo faremos o bordado da cabeça e o restinho para finalizar a Carrot. Então espero vocês lá. Chegamos no final do tutorial parte 1 da Carrot. Mas não deixe de ver o segundo vídeo para terminar sua bonequinha fofinha também. Tá bom? Não saia daqui sem oito de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.